E se eu te dizer que essa daqui é a parte mais difícil que vamos fazer da sobremesa de hoje? Ó, tem aqui um bolo pronto de chocolate, mas você pode usar o que você gostar mais, tá? Porque vamos usar uma forma e vamos colocar as nossas fatias, tá? O bom é que tem o tamanho mais ou menos de um dedo, tá? Todas do mesmo tamanho. Ó, colocamos elas assim aqui. E essas fatias que estão assim, eu vou colocar aqui para completar a parte de baixo. Aí ó, só vai colocando assim. Leite condensado, não pode faltar. Tenho aqui duas de creme de leite. Essa daqui tem 20% de gordura. Se preferir, pode fazer também no liquidificador, que é mais fácil, tá? Mas aqui ó, pra não suchar, fazemos aqui dois limões e meio espremidos. Vou espremer aqui a outra metade do limão que falta. E vou colocar o limão aqui. Simples. Pronto, agora chegou a hora de dar uma misturadinha rápida. Ó, tá vendo como fica cremoso? Despechamos na nossa travessinha aqui. Ó. Pronto, vou levar dessa forma para o freezer 15 minutinhos. Só isso. Se você quiser, pode cobrir com plástico filme. Vou levar pro freezer. E aqui eu já tenho um que deixei no freezer. Falta só o último detalhezinho, que é com chandelle, que também já vem pronto. Gente, isso aqui é maravilhoso, essa sobremesa ó. Que vamos fazer? Colocamos aqui por cima o danete ou chandelle. Aí você coloca a quantidade que quiser, né? Pode ter mais, pode ter menos. Ó. Colocando assim, ó. Espalhando. E pode ir fazendo assim, ó. Pode colocar umas raspinhas de chocolate. Ó, que bonito, gente. Isso é uma sobremesinha assim. Que todo mundo pode fazer, né? Vamos experimentar? Ó, eu tô com vontade de experimentar aqui, ó. ó. Ó, vou pegar assim, sem raspinhas aqui. Ó, ó, ó. Vou tirar assim, ó. Vou fazer assim. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha isso aqui. Quem vê de fora, não sabe que é tão fácil de fazer. Ó, olha aqui. Vamos experimentar aqui? Hum, e ela se durinha. Ela não conchela, tá? Você pode deixar no congelador que ela não conchela. E ó. Hum, gente. Ó, faça muito. Beijos. Marca a Foodmakers e manda foto pra gente ver. Hum, tá muito bom. Eu vou comer isso e eu vou guardar isso pra comer depois. Beijos. Até mais. Hum, gente, ficou perfeita essa sobremesa, viu? Maravilhosa. Hum, gente. Hum. Hum.